Então galera, o que nós vamos fazer agora? Pegar uma régua, pegar mais ou menos no centro aqui do suporte, do motor também, no centro dele, e fazer uma marcação aqui na peça número 4. É claro que a gente pode pegar o centro dela, já que ela tem 20cm, são 10cm, mas é legal pegar daqui do centro da peça, porque daí caso você tenha colado um pouquinho pra lá, alguns milímetros, a diferença é mínima, é só pra evitar qualquer transtorno. Então eu vou pegar aqui, de olho mesmo, pronto, fiz um risquinho aqui, só vou ver se bate com os 10, tá bem próximo. E pra que esse risquinho vai servir pra gente? Pra gente poder soldar a porquinha ali embaixo, que vai rosqueada no fuso aqui, né? Então o que nós vamos fazer agora? Esse risquinho tem que ser visível da parte de baixo, então eu só vou colocar a régua aqui no risquinho, e fazer assim, pra marcá-la embaixo pra eu conseguir ver. Depois lá embaixo eu vou puxar outro risco, só pra gente ter uma referência. Agora pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos desmontar essa peça e remover os trilhos daqui, tirar a peça 4 do trilho, e retirar os trilhos dessas peças aqui. Por que isso? Por que a gente montou? Primeiro, pra montar e desmontar vai ser fácil, porque todos os furinhos já estão marcados, segundo, que assim você evita erros na hora de pôr a porca e tudo mais, tá bom? Então assim é um excelente jeito pra evitar erros. Mas esse vídeo é só uma sugestão. Primeiro eu vou remover o suporte, agora tá fácil, pra parafusar de volta, já tem a todas as marcações, conforme eu já comentei. Agora vamos trabalhar com a peça número 4. Lembra o risquinho que nós tínhamos feito aqui? Eu vou virar a peça e vou fazer uma marcação de referência aqui. Pronto, agora eu consigo ver ele desse lado. Agora nós vamos precisar, olha só galera, isso daqui são barras roscadas de 1 quarto, tá bom? Você acha em qualquer lugar que vende material pra construção, até em alguns mercados, tá? Essa daqui é a menorzinha, ela tem 150mm, enquanto essas outras duas tem 280mm, idêntico ao desenho 3D da CNC 2.1. Você também vai precisar de 3 porquinhas e também 2 pedacinhos de PCI, sabe? Pra fazer placa de circuito impresso. De 3,5 por 3,5cm. Não precisa ser dupla face, face simples. Que é onde nós vamos soldar a porquinha pra fazer essa adaptação pro nosso projeto. Qual que é a ideia? É pegar a porquinha, soldar ela na plaquinha, pois ela é de cobre, e colar a plaquinha aqui. Tudo isso alinhado com esse risco que a gente fez. Pronto, show de bola. Bom galera, eu usei as duas plaquinhas e duas porquinhas pra dar um nível na minha barra roscada. Vou soldar só a da frente e já vou aproveitar e soldar também essa que será usada no nosso eixo Z. Então a gente consegue dar um nível e fazer tudo isso já. Antes de você colocar a porquinha aqui pra soldar, você vai passar a lixa em todos os lados dela. Pra poder remover o material e ficar fácil de soldar. Aí basta pegar o ferro de solda e o estanho e começar a soldar a sua porquinha. Olha só que legal que fica a solda galera. Bem fácil de soldar e fica muito firme. Aí depois é só colar a PCI na madeira. Vamos fazer a outra do outro canto. É legal colar a porca bem próximo a uma das faces da PCI. Bem encostadinha, do jeitinho que eu fiz aqui, tá? Vamos fazer tanto essa assim quanto a outra. Bom pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos colar com o Super Bonder mesmo. Nós vamos colar bem próximo a margem aqui. Só um pouquinho afastado. Coisa mínima. Se você colar a margem também não tem problema. Vamos manter a barra alinhada com risco. E ainda mantenha essa outra porquinha aqui com a plaquinha, tá? Então vamos manter a barra alinhada com risco. E aqui também vamos colocar alinhado. Bom, vamos só virar aqui ó. Pra passar um pouco de cola. A minha PCI é dupla face. O ideal seria uma face simples. Na verdade não vai fazer diferença aqui, né? Eu recomendo a face simples porque essa você vai pagar mais caro à toa. Já que não faz diferença. Então vou pôr cinco pontinhos de cola aqui. Mais do que suficiente. Pronto galera, tá colado e firme. Agora você pode girar a barra tranquilamente. Vamos aqui então remover essa outra. Que essa nós vamos usar para o eixo Z. Já tá tudo pronto. Mole também, fácil. Bom pessoal, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos soldar a outra porquinha no nosso eixo Y bem aqui. Reparem o jeito que tá o trilho indo pra lá. E isso daqui vem pra frente ó. Então o que eu vou fazer? Deixar travado nas borrachinhas aqui pra não incomodar. E vou virar ele assim ó. Opa! Deitei. E aqui que nós vamos soldar a nossa porquinha. Ela vai ficar mais ou menos nessa posição. Ela vai ficar bem centralizada e vai ser soldada no trilho. Então nós vamos pegar a lima e passar em toda a porca também. E aqui. A distância de um trilho ou do outro é 10. Então aqui no meio vai ser 5. É importante ficar bem lixado aqui em cima. Vou virar ele aqui. Lembra da bucha que eu falei de plástico? Então nós vamos deixar o trilho todo puxado assim. Todo pra fora. Pra que aqui não fique nada no meio. Então virando ele novamente. Esse trilho tá todo puxado por causa da bucha. E vamos soldar a nossa porca. Bom. Eu usei uma outra porquinha aqui atrás. Então você já pode comprar 4 aí. Pra servir. Pra deixar a nossa barra roscada estabilizada aqui né. Um detalhezinho importante. É também marcar aqui atrás o centro né galera. Pra gente poder alinhar melhor a nossa barra roscada. Pronto. Marcado ali atrás também. E agora vamos soldar com estranho galera. Normal. A porquinha mexia um pouco durante. Não tem problema. Você relinha novamente. Sem contar que o estranho ele é fácil de ressoldar. Olha só em detalhes como que ficou a solda. Já passei um álcool isopropílico pra limpar resina. Ficou legal demais. E o importante. Bem forte. Dá pra mexer o trilho inteiro. Legal. Agora vamos montar de novo. Retire a barra roscada do eixo XY. Pra montar agora que já tem os furos é mole. É só posicionar em cima dos furos e ó. Ser feliz. Percebam como a porquinha ela passa bem rente ao trilho ó. Questão de um milímetro. É isso aí. Projeto a nível NASA aqui meu amigo. Só que com trilho de gaveta e um pouco pobre. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma